Vai, 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 vai Mano, você já sabe Quem procura achar só e o gordo sai pra lá Essas coisas nós despacham Tô fazendo a minha parte Vagabundo não se safa É melhor cuidar da tua Que a tua cova já tá cava E do rap versus Gá e Brunão O bagulho vai ser doido, família Eu quero sentir a vibração de todo mundo que tá aqui Quem quer batalha, pô, grita Sangue! Sangue! E aí, ó Já sabe, família Levanta a mão na hora que o beat virar Chega com nós, ó Mano, eu vou chegando Batalhando contra o Gá e o Brunão E essa porta dos raps Eu não abro, não Você não consegue ver Você tá ligado só para chegar Você é vicário, mano Só pega nas bolas, ovo Agário Com essas rimas, Christian, eu fico puto Seria boa se não fosse pelo menos a centésima vez que eu escuto Tá ligado? Fica quieto pra mim, você é um tosta Enquanto o Brunão, você não aguenta nas respostas Pode ir pra, mas você é um baba-ovo Você é ruim e é cuzão E vai escutar essa fita aqui de novo Até fica trigo improvisado Você é ruim e é cuzão Ganhar de você eu tô acostumado Olha só, moleque Você é uma adversa Você não abre a porta Isso é óbvio Porque por ela você não passa Aí, moleque Olha só, sem essa jura Já o do rap passa até pela fechadura Mano, quanta cultura é seguro Te mato, então agora eu vim até derrubar os muros Você não consegue, então agora ature Não vim passar pela porta Eu vim quebrar numa trampa que saiu do rap Pra mim, seu animal Décima vez, você anda de novo Pra mim, você não passa de emoção Pra mim, você tá ligado? Seu amizade Você é um bosta Tenha mais criatividade Aí, na moral, na moral Irmão, é tipo assim, ó Aí, eu passo até pela fechadura Ser irmão e braile Na verdade, eu tô abrindo as portas do rap Junto com o meu freestyle Aê, você não entendeu Meu irmão, essa é a parada E a porta do hip-hop não tá fechada Olha só que você arruma uma rixa Você não tá abrindo a porta do rap com chave Você é uma minxa Então tá suave, mano Você tá ligado, pode ir pra na lombra Você derruba o muro quando você pega uma sombra Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, para a anotação Grita pra uma dupla só, acerta o familiar Barulho para o moto do rap Gai e Brunão Mota e do rap Gai e Brunão Mãos para o moto e do rap Mãos para o moto e do rap Mãos para o Gai e Brunão Então Eu acho que tem que contar, família De verdade, mano Vamos contar, mano Mãos para o Gai e para o Brunão Que foi por último Gai e Brunão Vai, vou começar daqui Mãos para o Gai e Brunão Já passou já 1x0 moto de rap, certo família? Oh, para não acontecer esses bagulho, mano Grita com muita vontade para um só, mano Se vocês ficam na dúvida, mano Nem grita, então, mano Beleza? Oi? Vamos que vamos Vocês recomeçam, então Muito barulho para o segundo round Vocês recomeçam Quem quer segundo round? Levanta a mão, família Todo mundo, todo mundo Essa música é épica, porra Oh, 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 oh Demorou Aê Aê Ó, 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 ó Se é pra rimar com esses dois Eu faço estrago Cê tá ligado Veste o bom nessa batalha Bora, eu trago Desses bebê agora na bunda É mais do que talco Vai mais pro lado Cê derruba Cê é parça do palco Mano, eu chego na improvisação Ah, eu não aguento no argumento Então vou chamar de gordão Tá bem demais E parei também se compasso Não repara na gordura E nas partes que eu falo Essa sua rima não arruma nada Você se fode Do que você me argumentar Só é mais pesada Você não aguenta na inclusão Te batu até na perra Depois da argumentação Eu falei que o meu fiabiporta E talenta que esguicha Cê falou que eu sou mischa Cipá caiu a ficha Aô, cê vê que é rima bem estruturada Pode deixar eu lá embaixo Eu rimo com a rapaziada Olha só, moleque Você é muito fraco Caiu a ficha E agora nessa batalha Eu encaçapo Essa bola de aqui Moleque, não adianta Tá ligado? Eu te espanco na aldeia No grajo ou santa Mas só rima não é santa Entendeu? Por isso que eu chego O meu verso aqui sempre conduz Cê é prego Nunca vai ser pregado Não adianta falar que é do santa Se não representa a cruz Fala de sinuca Minha rima te espanca Tá com a camisa preta E morro E o suco É na cara branca É na bela branca Eu até confundi Mas sabe que eu te acerto E eu te mato no free É batalha de São Paulo É o fardo que eu carrego Cê desonra Não fala do santa Cruz credo Até porque, moleque Aqui eu não perco tempo Pra falar dessas batalhas Tem que ter conhecimento Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima Não cai do Bruno Mota aí do Rap Mota aí do Rap Próxima fase Certo, família?